Música Nós estamos conversando aqui no OAB Noir com a advogada Tânia de Sá, representando a diretoria da OAB, a OAB de Santos, que vai receber um congresso de direito previdenciário nos dias 24 e 25 de abril, uma sexta-feira e um sábado. É isso, Tânia? Exatamente, Paulo. É uma coisa muito importante. A gente está convidando você, toda a advocacia santista, não só santista. Eu como jornalista. Você como jornalista, óbvio. E também toda a advocacia da Baixada, porque esse pessoal que está vindo a Santos é o que há de melhor na área. São juristas que vão dar palestras falando tudo de novidade que ocorre com essa mudança na Previdência Social. Em novembro, como sabemos, uma emenda à Constituição mudou tudo que existia até então em termos de Previdência Social Pública, atingindo não só a Previdência com relação àqueles que trabalham no plano privado, como também àqueles que trabalham no plano público. Então nós temos nomes como os Baleras, o pai e o filho, o Wagner e o Felipe, que são pai e filho. Nós temos a presidente do Instituto Brasileiro de Previdência. Nós temos o Instituto dos Advogados Previdenciários, as duas presidentes, que são mulheres, que estarão aqui. Para você ter uma ideia, vou só te dar uma ideia. Olha, o Wagner Balera, que vai abrir uma conferência. Nós deixamos o tema livre, porque ele realmente domina muito a área e nós não quisemos pedir prioristicamente um tema. Então nós deixamos a critério dele. Adriane Bramante, que vai falar sobre aposentadoria especial. Nesse painel nós temos também a chamada Extinção da Conversão, que deixou de existir. O Sérgio Pardal, que é da casa, é santista e é uma referência nacional, o Sérgio Pardal. Todo mundo conhece, tem livros, tem obras escritas. Temos a Viviane Massotti, que vai falar das regras de transição. Temos o doutor Paulo Domingos, que é um desembargador do Tribunal Federal da Terceira Região. E entre outros nomes, o Hermes de Alencar, que é um procurador federal, que só defende o Instituto Nacional de Previdência nos tribunais superiores. Ele é um procurador federal que defende o INSS. Alex Sertão, na sexta-feira, Fausto Baldo. O Alex, ele vem do Piauí. Ele vem do Piauí, o tema dele também. Ele vai falar das regras de transição, já com relação ao servidor público. Então, também o convite aos servidores públicos está feito aqui também. Compareçam, isso vai interessar vocês. Agora, Tânia, para o advogado previdenciário e para o advogado não previdenciário, para o jornalista daqui também, é uma oportunidade para se atualizar. É uma área difícil e é um custo baixo, porque para você ter oportunidade e ter acesso a isso que vai ter nesse Congresso, fora de Santos, vai ser um custo alto. Para você ter uma ideia, um congresso desse, levado em São Paulo, não custa menos que 900 reais. Nós estamos aqui, a primeira leva, estudante e estagiário, 50 reais. E advogado, 100 reais. E público em geral. Porque a nossa finalidade, a ordem não ganha dinheiro, obviamente, né? A nossa finalidade não é comercial. E esse pessoal todo está vindo sem custo algum. Eles, para você ter uma ideia, qualquer curso que algum deles possa dar, que dê fora, é uma média de 30 mil, 40 mil reais que eles cobram. Eles estão vindo sem custo algum para nós, né? Mas voltando, eu queria só estender esse convite. Também, eles vão falar, tem palestras de processo previdenciário e administrativo, que é muito importante que o pessoal ouça, porque os advogados que atuam nessa área administrativa é mais rápido para o seu cliente, o administrativo, do que o judiciário. Você sabe que, às vezes, o processo dentro do judiciário demora mais, né? Então, gente, aproveita essa oportunidade. Isso é um momento único para que vocês venham até a ordem. A nossa inscrição pode ser feita via no nosso aplicativo. Entrem no nosso site, está lá o aplicativo, certo? Os advogados estão recebendo por e-mail também todo esse programa, viu, Paulo? Eu vou lembrar alguns nomes que você ainda não citou. Priscila Simonato, Fiorelli Inácio, o Alex Sertão, você já falou, como o Fausto Baldo, Suzane Ferraro, Sérgio Pimenta, Jonas Gonçalves, Malcom Robert, Tatiana Fiore e Fábio Souza. Mais ou menos, que temas que eles vão falar? Nossa, muitos. O que esperar do judiciário, os principais temas previdenciários afetados, desculpa, afetados, que eu digo, já julgados ou que estão pautados pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo, processo previdenciário non-judiciário, são uma série de temas. Se vocês abrirem o site, estão todos elencados ali. Tânia, o advogado que está acompanhando, a advogada que está acompanhando a Abenoar, como é que faz para se inscrever mesmo? Entra no site, vai, bom, se você está inscrito na ordem, está recebendo nossos e-mails. Ou então entra no site www.oabsantos.org.br, também está lá, toda a programação e você pode agora se inscrever pelo nosso aplicativo, tá? E venha, gente, nunca mais, tão cedo, vocês vão ter uma oportunidade como essa. Faltou alguma informação? Eu acho que não, mas nós vamos retornar com isso. Nós vamos continuar dando essas informações para vocês 24 e 25 de abril. Então só falta desejar boa sorte para você na organização do Congresso. Até lá, gente.